...é valente, vai pra cima, briga muito, Léo Duarte, começa ali na armação da jogada, a bola quase chegou... ...que vai tentando trabalhar com mais velocidade, vem Thiago Marques, tem a chance, o passe era pro Fernandinho, etc... ...lançamento para o meio campo, o Novo Horizonte não retém... ...almeiras defendendo o título São Paulo em busca de um título que não acontece desde 2005... ...lá atrás Bruno Aguiar... ...sutil do Léo Baiano, permite ao Edson Silva marcar o segundo gol do... ...Iago... ...senta em cara a marcação ali do Léo Baiano, Iago, puxa pro fundo, vem cruzamento, afasta, o Bruno Aguiar, põe pra fora esse canteio... ...vém de um dos gols... ...não, pois não, o gol do Pablo também foi bonito pelo jogado com o Benítez... ...e mais do Fagner... ...e um do Fagner... ...a chegada do Bruno Aguiar, toca a bola pro Par... ...enfiada de bola na área do Janeludo pro Regis... ...negueba... ...entrou na área, passou pelo Felipe Rodrigues, cruzamento, buscou ali o Regis, mas no meio do caminho tinha o Bruno Aguiar... ...e agora achou um belo passe, hein, belo passe na esquerda, ele buscava ali o Andres... ...essas duas alterações o Janeludo consiga ter um pouco mais de efetividade... ...tentou o lançamento aqui na esquerda o Davi Lopes... ...segunda vez que a bola bate no braço de alguém... ...vão ver a tentativa da Ferroviária... ...saiu... ...e é de novo o escanteio... ...jogadores reclamam ainda com... ...zege... ....ent�mann... ...ne ...uster... ...e me a uso... ...